Minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no JNTV. Quero aqui agradecer aos meus amigos de todo o Brasil, da Bahia, da Paraíba, de Tocantins, de Manaus, Amazonas, do Piauí, Alagoas, Pernambuco, amigos de Goiás, de Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso, Sul, Cuiabá, enfim, de todos os estados do Brasil. Alô Maranhão, um abraço também do José Nildo aqui, viu? E também em nome do cantor Cristiano Neves, quero cumprimentar todos os nossos queridos amigos que seguem o canal do José Nildo aqui, o nosso JNTV. Gente, hoje eu vou bater um papo com você sobre o nosso cantor Cristiano Neves, né? Algumas perguntas que fizeram lá no nosso canal, aqui no nosso JNTV, alguns comentários sobre a questão do Cristiano ter tomado banho na piscina, né? Conversei com ele em off, conversei com ele fora de gravações, a água estava quentinha, estava morna, né? Aquele lugar que ele estava lá, uma água quentinha, né? Uma chácara maravilhosa, né? De descanso, de repouso para o nosso cantor. Houve algumas polêmicas? Houve. As pessoas ficam preocupadas, né? Com o nosso cantor Cristiano Neves. Isso é ruim? Não, não é ruim, não. Você preocupado com o Cristiano Neves ou preocupada, é sinal que você gosta do cantor, é sinal que você gosta de vê-lo bem. E ele está muito bem. Conversei com ele hoje à noite, né? Tive uma conversa com ele e ele está muito bem, gente, produzindo, CD novo está vindo aí, está colocando voz. Você vai ficar surpreso. Em relação a outras coisas do Cristiano Neves, também vou revelar para você a questão da alimentação. Ele está cuidando muito bem da alimentação dele, né? Ele é diabético, portanto, essa questão do diabete dele, da glicemia, não é um assunto tão relevante agora, porque está tudo controlado, está tudo certinho. O Cristiano se alimenta muito bem. Outro dia ele apareceu numa loja de chocolates, né? Mas tudo zero. Eu também sou pré-diabético. Eu não sou diabético, sou pré-diabético, né? Então eu me cuido muito bem com essa questão do açúcar. Realmente o Cristiano não pode exagerar em massas, né? Açúcares. Então isso ele está fazendo tranquilo. Então essa questão já resolvi para você. A questão do diabete dele está controlada. A glicemia está tudo tranquilo, tá bom? Sobre o projeto do CD agora, vamos falar sobre o projeto do CD. Vamos esquecer um pouquinho das polêmicas, porque já respondi isso em outra matéria, já mostrei ele tomando banho e ele falou comigo que está tudo tranquilo, tá bom? Vamos falar do projeto de 18 músicas praticamente inéditas. Músicas que vão emocionar o Brasil. Músicas que vão mexer com o seu lado emocional, com o seu coração e também espiritual. É isso mesmo. O cantor Cristiano Neves está gravando um novo CD, colocando voz e vai ficar muito legal. Tem outras coisas que eu vou contar para vocês agora, mas depois desse vídeo que eu vou colocar agora, do agradecimento do cantor Cristiano Neves. Gente, eu estou com o Cristiano Neves, divulgando o trabalho dele, há algum tempo já. Essa relação nossa de amizade, de carinho, de respeito, isso já tem um tempo. Já tem um tempo. E o Cristiano surgiu na minha vida de uma forma muito engraçada. Porque eu sempre ouvia Cristiano Neves, a gente vai num churrasco, toca Cristiano Neves aí. É como se fosse num barzinho. Eu sou músico, sou cantor de música popular brasileira, toca Raul. É como se fosse. Você vai num churrasco de um amigo, e eu sou nordestino, todo mundo fala, toca Cristiano Neves, Carta no Quintal, Cigana, por favor, coloca o Cristiano Neves, aí tem que colocar. E nesse contexto todo, eu passei a gostar e admirar. Um dia, chegando em Porto Seguro, num posto de gasolina, eu comprei um CD, um DVD, aliás, um DVD pirata do Cristiano Neves, um show que ele fez pra milhares de pessoas, era aniversário da cidade, né? Aí, pronto, aí eu passei a gostar. Então, um dia, vendo notícias do cantor Cristiano Neves, eu vi ele hospitalizado e comecei a dar nota dele. Comecei a dar uma nota dele, falando do quadro de saúde do cantor, né? Porque eu já era um admirador dele, e ele, de forma gentil, mandou um vídeo pra mim. Ele gravou um vídeo de agradecimento, ele ainda colocou uma nota de agradecimento ao canal JNTV, ao José Nildo, enfim. A partir daí, nós criamos essa afinidade, essa amizade, esse carinho, esse respeito. E agora, eu quero que vocês vejam o nosso Cristiano Neves repaginado, né? Look, voz bonita, né? E falando bem, como ele sempre fez. vamos ver o que ele disse pra mim aqui no canal JNTV. É o José Nildo, José Nildo, felicidades, um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves pra você, viu? Tudo de bom. E felicidades, bom trabalho pra você aí, tá? Esse trabalho que você faz é show de bola, entrevistas, é apresentação, show de bola, viu? O cara que divulga o meu trabalho, barbaridade, graças a Deus, viu? Graças a você aí, pela força, viu? Tudo de bom pra você, tá bom? E fala dos meus trabalhos aí nas redes sociais. Um abraço pra você, que Deus te ajude ainda, muito mais ainda, tá bom? Te proteja do mal. Um grande abraço aqui do seu grande amigo, Cristiano Neves. Tamo juntos. Como eu estava falando do novo CD, né? De músicas inéditas, o Cristiano Neves, ele vai criar um CD, produzir um CD chamado Séries. ele vai cantar Amado Batista. Por quê? Porque o Amado Batista é um grande ídolo do Cristiano Neves. Embora no passado, né, ele tenha sido um pouco esnobe com o Cristiano, mas isso é passado. O Cristiano nunca deixou de ser fã do cantor Amado Batista. Nunca e nem vai deixar, né, Cristiano? Então, o Cristiano Neves, ele vai fazer, depois desse CD, o CD Cristiano Neves Canta Amado Batista Séries. Gente, vai ser incrível. Ele vai fazer um apanhado de todos os sucessos do Amado Batista e vai colocar na versão dele. Vai ficar muito bom. Você pode ter certeza disso. É um CD que todos vão ter que ter, né, naquele domingo do churrasco, na reunião da família, né, junto com os amigos, na viagem, né, pro passeio. Vai ser um CD que você vai ter que ouvir, CD ou pendrive. Se o CD estiver em desuso, faz um pendrive pra ouvir porque vai ser muito legal. Mas vamos, então, ouvir o Cristiano Neves falando sobre esses dois projetos, o projeto do CD inédito e o projeto de outro CD inédito, mas com músicas séries, né, do cantor Amado Batista. Oi, gente, beleza? Cristiano Neves, aqui presente pra você é ao vivo Olha, gente, vem meu novo CD inédito, músicas inéditas da minha autoria, 18 músicas, ó, show de bola vai ficar, viu? Logo, logo, eu tô colocando a voz aí, né, e vai ser muito bom, viu? Hoje é 9 de março de 2022, logo, eu tô colocando a voz aí, você vai se apaixonar, com certeza. valeu! E aí também, série, Cristiano Neves e Amado Batista, breve, breve, Amado Batista que é meu ídolo, todo artista tem um ídolo, né, e o meu é Amado Batista desde 77 que eu venho acompanhando ele, tenho todos os discos vinis autografados por ele, todos os CDs autografados, e tenho um carinho imenso, maravilhoso por ele, e um respeito muito grande, viu? E eu tô fazendo essa homenagem a ele aí, só com músicas inéditas dele, na minha voz, o cachorro de bola, viu? Você vai ver aí, breve, breve, aí no YouTube, Cristiano Neves série e Amado Batista, tá bom? Breve, breve. Gente, pra falar do Cristiano Neves, eu ficaria um tempo maior aqui no nosso canal, porque o Cristiano Neves pra mim é só gratidão, é muito respeito, é muito carinho, é muita cumplicidade, eu sempre falo, olha, eu gravo matérias com artistas de todo o Brasil, vocês podem visitar o meu canal, que tem lá, matérias com grandes artistas, Chitãozinho, Chororó, tem uma matéria com a Paula Fernandes agora que nós vamos colocar no ar em breve, tá? Então, eu tenho gratidão com as pessoas, eu tenho respeito, eu tenho carinho, por quê? Porque tudo que eu posto sobre o cantor Cristiano Neves, eu tenho uma relevância maior de visualizações, por quê? Eu sinto que o público gosta do Cristiano Neves e o Cristiano Neves, ele vai voltar aos palcos, ele vai voltar, sabe por quê? Porque o Brasil precisa dele nos palcos, ele está voltando todo repaginado, como eu disse, com uma superprodução ao lado do cantor e compositor Newton Gomes, se fala nisso, eu vou mandar um recado para o Newton, está devendo aí as minhas passagens sonoras, né Newton? Mas grava para mim para a gente montar essa matéria. O Clebiano do Arrocha, o Amado Basílio, esses cantores também estão me devendo matérias para a gente colocar aqui no canal, estou precisando, mas voltando ao assunto do Cristiano Neves, ele me mandou, ele me manda áudio, me manda vídeo, e eu gostaria de colocar também esse áudio do nosso cantor Cristiano Neves, como ele é grato, as coisas que fazem para ele, eu divulgo o trabalho dele aqui de forma gratuita, não cobro nada, eu só peço o carinho dele e o respeito, as matérias, os conteúdos, e eu não saio postando qualquer coisa, não. Outro dia, teve uma nota errada no meu canal, e eu fiz uma retratação, a gente não pode sair jogando palavras ao vento não, isso aqui não é brinquedo, então, teve uma nota errada porque veio uma notícia truncada do hospital, por isso, aí me retratei com o Cristiano, o Cristiano me retratou também, e ficou por isso mesmo, mas gente, eu quero aqui agradecer aos canais CS Notícias, um abraço ao Cristiano Santos, e também o Clériton Divulgações, abraço para vocês aí, e obrigado também por divulgar o nosso cantor Cristiano Neves, vamos então ouvir o áudio que ele nos enviou? Olá meu amigo José Nildo, beleza? Muito obrigado pelas palavras, essas palavras lindas que você falou aí sobre a minha pessoa, realmente eu, graças a Deus, eu sempre falo que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, e ele está no meu caminho, na minha vida, na minha história, na estrada, em casa, no trabalho, no show, nos palcos, e na cama, no almoço, na janta, no café da manhã, sempre está comigo, e eu pego muito com ele, porque se não fosse ele, a gente não estávamos aqui, e eu sou uma pessoa assim que cuida bastante da minha saúde, às vezes eu extrapolo um pouco, porque eu sou meio crianção, meio menino, mas isso é desde criança que eu sou assim, desde criança que eu tenho esse lado assim, criança, e as pessoas me chamam, velhinho, criança, porque eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de alegrias, sempre está brincando, mas obrigado pelas palavras, obrigado por esse carinho que você tem pela minha pessoa, pelo meu trabalho, viu, muito obrigado, um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, você, sua família, enfim, para a gente abraçarmos juntos e contar a história, enfim, tá bom, pois é, o Newton, ele posta muitas coisas, quando eu não posto, ele posta, quando eu não ouço, ele ouve, também, e passa para mim, no modo possível, eu vou falando com as pessoas, inclusive você, com uma pessoa muito especial para mim, muito obrigado, quero te agradecer de coração, um forte abraço aqui do cantor Cristiano Neves, tá bom, na hora que precisar estamos aqui, no modo possível a gente vai atendendo, viu, tudo de bom, um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves, São Paulo Capital, tamo juntos, é nóis. Meus queridos amigos de todo o Brasil, comigo é só gratidão, é carinho, é respeito com você que assiste o nosso conteúdo, que fica aqui horas esperando, né, a gente postar, eu tenho uma amiga minha, que é a Maria do Rosário, que fica louca esperando, a Thelma, a Nalva, são tantas amigas, né, a Nadir, são, olha, eu fico com medo de pecar, porque o canal já cresceu tanto, que às vezes eu esqueço de falar o nome de todas, não consigo, né, eu não consigo falar o nome de todas as pessoas, mas eu sou muito grato a cada uma das nossas seguidoras e seguidores aqui do canal JNTV, gente, olha que nós temos um público aqui de A a Z, é, é um público de A a Z, né, tem criança, tem jovens, tem adultos, tem senhoras, tem senhores, tem artistas também que acompanham o nosso canal, quero mandar aqui um super abraço, muito carinhoso, para o meu querido cantor Leonardo, Leonardo é uma pessoa fantástica, muito obrigado, o Leonardo também acompanha também o nosso canal, muitíssimo obrigado a dupla Jean Giovanni, Rio Negro e Solimões, tem matéria do Rio Negro e Solimões também, tem uma nota pequena do Rio Negro e Solimões, então é só gratidão, tá bom? Por hoje vai ser só, mas você que não é inscrito, tá caindo agora de paraquedas, opa, esse canal é legal, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no JNTV. Para o meu querido cantor e guerreiro, Cristiano Neves, que surge como Águia das Cinzas e volta para os nossos braços e palcos, ele vai voltar e cantar e emocionar o Brasil inteiro, Cristiano, grande beijo querido, fique com Deus, se cuide e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que ele há de querer.